E dizer o que sei que, sabe o que eu acordei E na limpe, confesso que chorei Não suportei a dor E é doloroso, se perder um grande amor Para alucinar o meu filho Tenho o direito e cobrei Estarei com o papel de pão Foi o caso, eu conheci o direito Estarei com o papel de pão Não me procurei, faça a morte igual alguém Estarei com o papel de pão Foi o caso, eu conheci o direito Mas a me lembro bem Estarei com o papel de pão Não me procurei, nossa hoje chegou ao fim Mais ou menos, como você quiser Eu me senti Quando eu acordei E na limpe, confesso que chorei Não suportei a dor E é doloroso, se perder um grande amor Mais ou menos, como você quiser Mais ou menos, como você quiser Mas alucinado eu fiquei Quando eu acordei, que correi Estarei com o papel de pão Foi o caso, eu conheci o direito O bem está descrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Está descrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Não me lembrei O bem está descrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Está descrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Não me lembrei O bem está descrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau, tchau.